Doutor, mais uma mega operação de sucesso, hein? Oi, Silvia, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assinam. Pois é, nós estamos aí firmes, tentando trazer um pouco de paz para as rodovias que cruzam o estado de Goiás. Como é que o senhor chegou a esse caso aí, doutor? Foi uma investigação de quanto tempo? Silvia, essa investigação já tem um certo tempo. Nós temos aqui na delegacia um número grande de motoristas que fazem parte de plataformas de frete. Essas plataformas, só para você entender, como se fossem plataformas de Uber, onde o contratante, que são vítimas de boa-fé, elas contratam esses fretes por serem mais baratos. As vítimas não têm a cautela de verificar se esses motoristas são pessoas de boa índole, são pessoas que realmente têm o caráter lícito para poder fazer esse transporte e acabam entregando suas cargas para esses motoristas. Eles pegam essa carga e simplesmente desaparecem com essas cargas. Aí a Polícia Civil tem toda uma expertise para a verificação dessas situações e nós temos obtido êxito aí em não só prender esses motoristas, mas tirar os seus caminhões de circulação e, em alguns casos, na maioria deles, devolver essas cargas para as vítimas. Pois é, a gente não pode generalizar, doutor, mas é um serviço seguro ou a gente está alertando as pessoas a não fazerem esse tipo de serviço? Nós estamos alertando as pessoas, Silvia, a por enquanto, antes de contratar esse serviço, procurar se resguardar, buscando uma segurança maior. A gente disponibiliza um 97 para que, antes que a vítima faça esse contrato, ligue para a Polícia Civil, nós temos aqui também o telefone da DECAR, que é o 32016979, em que essas vítimas podem entrar em contato com a DECAR para que seja feita essa verificação também. Se eu fosse um empresário, um contratante de transporte, eu não utilizaria dessas plataformas aí, eu procuraria o meio mais, meio tradicional, que é um transporte de carga com seguro, porque aí tem todo um gerenciamento de risco por trás, para verificar a procedência desse motorista, se ele já enfrentou uma situação parecida antes, aí sinaliza aí, vem o primeiro alerta a respeito de não contratar esse motorista, está aí a primeira questão a ser observada, e outros fatores que a vítima tem que observar. Outros fatores importantes... A carga, a gente está falando de uma carga muito cara, né? E os bens foram devolvidos aos donos? Nesse sentido aí, Silvia, o que a Polícia Civil faz? Essas cargas de soja, como são... É um produto perecível, e é um produto que se mistura facilmente com outros, quando essa carga é desviada e chega para um receptador, ela se mistura com outras cargas, e é difícil de você detectar. A Polícia Civil tem autuado não só os motoristas, mas os receptadores, e tem feito o depósito dessas mercadorias para a vítima, para que depois, ao final do procedimento investigativo, haja o ressarcimento. Nesse caso, essa situação aí está em investigação ainda, são duas pessoas investigadas, que a vítima conhecia o motorista, conhecia o caminhão, conhecia a placa do caminhão, o caminhão foi com a placa alterada, adulterada, e também foi com o motorista que não era o de costume. Aí houve, infelizmente, essa prática desse crime específico, estamos em comento, mas a Polícia Civil já identificou os autores e representou pela prisão deles. Obrigada, meu querido, pela sua participação mais uma vez. Obrigada de verdade, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.